Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Deise Costa e o vídeo de hoje é rápido e ligeiro só pra trazer uma dica pra você bem legal, talvez seja útil, talvez não, não sei, depende da sua realidade mas pra mim tá funcionando já há algumas semanas, já algumas vezes que eu pratiquei essa dica e de repente seja útil pra você também, porque a gente às vezes fica tão preso num mundinho assim vendo só uma mesma possibilidade que não abre o olhar e vê outras possibilidades que também vão nos atender e de que eu tô falando? Tecido! A gente tá vivendo um momento em que praticamente todo o país tem sido obrigatório o uso de máscara de proteção devido à pandemia, devido a toda essa situação que a gente tá vivendo então a produção tá muito intensa, tanto pra quem tá fazendo pra vender quanto pra quem tá fazendo pra o seu uso próprio, o fato é que tá todo mundo fazendo máscara de tecido e ao mesmo tempo o comércio tá fechado, alguns lugares do país, como Rio de Janeiro por exemplo o prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro, não é todo o estado, aqui de onde eu moro, a região metropolitana ele autorizou as lojas de tecido, de aviamentos e artigos de costura que abrissem as portas em horário especial, um horário mais reduzido pra que as costureiras pudessem comprar, as costureiras, as fábricas, enfim, quem estivesse produzindo as pessoas pudessem comprar o material pra produção das máscaras, já que se tornou obrigatório o uso só que em muitos lugares isso não tá acontecendo, então as pessoas ficam refém das lojas online bom, o fato é que a dica que eu vou trazer pra você vai depender um pouco da sua realidade eu por exemplo, eu moro em comunidade na favela aqui no Rio de Janeiro, moro no Complexo da Maré e favela é aquilo né gente, nada fecha, nem feriado, nem domingo, nem pandemia, nem isolamento social aqui dentro as lojas estão todas abertas, então eu tô tendo acesso aí a uma série de lojas e artigos que lá fora no bairro não tá tendo, não estou tendo acesso, deveria comprar pela internet, talvez seja essa aí a sua realidade, mas é uma opção, então a dica é pra você que tá fabricando, tá em busca de tecido 100% algodão pra fabricar as máscaras e não está encontrando em lojas de tecido que você vai em busca de uma alternativa que vai te atender de maneira muito perfeita como tem me atendido, que é o que gente, ó, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês lençol, tcharam, gente, essa dica é maravilhosa, por quê? Olha só, ó, aqui eu tenho um tecido 100% algodão e até a gente tem a opção de comprar lençol de solteiro, lençol de casal, lençol de cama queen lençol king, se eu não me engano né, tem vários tamanhos aí tem de solteiro também que é mais baratinho, aqui ó, que vem uma metragem menor e gente, o fato é que todos eles são tecidos 100% algodão e isso atende ao que as autoridades dizem que é ideal pra poder fabricar as máscaras então aqui eu tenho, por exemplo, um lençol plano queen, na verdade né por que que eu acho que vale a pena, gente? ah, lençol é caro, sim, lençol não é vendido como tecido ele já vem com acabamento de bainha, ele já vem próprio para o uso, né, como lençol mas ele é um tecido que te atende e qual é a vantagem do lençol, gente? é a metragem na largura a gente ganha muito na largura e olha só o cálculo que eu fiz aqui, olha só, eu comprei esse daqui ele tava saindo a... ó, eu paguei R$39,99 R$39,99, vou fazer as contas aqui pra vocês verem, ó se eu tenho R$2,60 de largura R$39,99 dividido por R$2,60 o meu metro saiu a R$15,38 quando eu ainda frequentava loja de tecido eu comprava R$10,90, R$11,90 ao metro então não tá fazendo tanta diferença e eu considero que eu estou na vantagem porque eu tô ganhando muito mais na largura porque o tecido normal que a gente compra nas lojas ele tem de R$1,40 a R$1,50 de largura e o tecido pra lençol a gente tem de R$2,40, R$2,50 até R$2,60 de largura então a gente ganha aí quase que o dobro, né, da largura do tecido então dá pra produzir muito mais provavelmente você não vai ter acesso a lojas de armarinho ou lojas que vendem lençol assim com facilidade então provavelmente você vai continuar tendo que comprar pela internet mas a minha dica é que você avalie se não vale mais a pena você comprar lençol porque a gente também tem lençol estampado é só você se atentar à composição do tecido do lençol, né? que seja 100% algodão e tem vários, tem tergal, é pergal, não sei algumas pessoas chamam de tergal, outras chamam pergal como que você chama? Eu não sei, eu chamo tergal, com T tem outros tecidos também que você pode estar utilizando desde que ele seja 100% algodão ou que seja que tenha pelo menos, gente mais de 80% de algodão na sua composição porque às vezes tem um pouquinho de mistura é 83, 85% de algodão e não sei quanto de outra fibra é considerado tecido de algodão desde que tenha mais de 80% da composição de uma fibra é considerada aquela fibra que tem maior composição, tá entendendo? Bom, de qualquer forma, avalia porque a gente ganha muito mais na largura essa é uma dica que eu tô colocando em prática eu já fui nessa loja várias vezes comprar o lençol porque eu precisava de tecido liso as poucas lojas que estão abertas aqui no Rio não tinham as cores que eu precisava e outra coisa, gente mesmo que as lojas aqui no município do Rio estejam abrindo eu prefiro não me expor indo pra fora porque as lojas estão muito cheias várias seguidoras já me relataram que ficaram horas na fila pra poder conseguir entrar na loja que teve empurra-empurra que teve confusão que pessoas comprando pacotes fechadas e não sobravam pra outras pessoas que estavam na fila então assim, é um momento em que a gente tem que se expor o mínimo possível, né? quem tá disposto, ok eu não estava disposto essa loja é bem pertinho da minha casa eu vou andando rapidinho e volto então assim, é uma opção se eu não tivesse acesso, assim, pra comprar na loja provavelmente eu compraria pela internet levando em consideração essa dica do lençol, tá? me conta se você já usou essa dica de repente você tem um lençol novinho na sua casa ou você quer fabricar máscara e não tem tecido então você não precisa ficar refém de loja de tecido, gente ah, geló, algumas lojas já voltaram a fechar novamente abriram e fechar novamente eu comprei essas três cores aqui hoje ó, azul, rosa e branco tinha outras cores lá também ó, comprei esse bege aqui também que eu tô usando como base pra bordado, pra fazer máscaras lisas também então gente, fica aí essa dica me conta se você gostou me conta aí se você já tá usando essa dica de usar lençol pra fabricação das máscaras e é isso, espero que tenha ajudado alguns de vocês aí a abrir um pouquinho mais o horizonte e a gente vê outras possibilidades que não nos deixam tão refém aí só de loja de tecido, tá bom? um beijo no coração de vocês fiquem com Deus não esqueçam de avaliar o vídeo, tá? é muito importante que você dê like no vídeo que vocês compartilhem comentem, interajam pra que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui do canal é importante pra você e continue te indicando mostrando pra outras pessoas enfim, nosso canal cresça ainda mais lá nas redes sociais eu também te espero todos os dias um beijo tchau! tchau!